O que significa aliança? Que aliança Deus fez com Noé? Que esperança poderia ser encontrada na aliança com Abraão? Qual a função da fé e das obras humanas na aliança? Qual a essência da nova aliança? Comenta aí. Eu estou curioso para ler o seu comentário. O que você acha ou pensa sobre a aliança? Quando Deus faz uma aliança, Ele sempre cumpre a sua parte. Deus não se esquece de suas promessas. A palavra de Deus está cheia de exemplos de Deus cumprindo a sua parte, mesmo quando os seres humanos quebram a aliança. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus, hoje, sábado, é Os Princípios Fundamentais da Aliança. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, Depois que Deus tirou os hebreus do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança colocava Deus como o rei dos israelitas e os israelitas como o seu povo especial. Além de confirmar a aliança com Abraão, a aliança feita por meio de Moisés, estabeleceu as leis do futuro país e as regras de adoração ao verdadeiro Deus. A Bíblia mostra que Deus fez uma aliança com o povo de Israel para serem o seu povo especial. Israel obedeceria a Deus e Deus cuidaria da nação. Deus também prometeu que o Salvador do mundo viria de Israel. Uma aliança é um acordo, contrato ou compromisso que une duas partes de forma legal. Na palavra de Deus, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes envolvidas. A aliança define os direitos e deveres de cada parte, as bênçãos de guardar a aliança e o castigo de quebrá-la. Muitas alianças eram seladas com sangue no passado, para mostrar que suas vidas estavam ligadas para sempre. Deus fez alianças de vários tipos na Bíblia e mostrou sua fidelidade ao cumprir todas. Quando Jesus veio, Deus estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade. Quem aceitar Jesus como seu Salvador é adotado como Filho de Deus e Deus estará para sempre com ele. Veja esta declaração do apóstolo Paulo na carta aos hebreus. Ele diz o seguinte, Essa nova aliança completou a primeira aliança. Agora todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Pela fé, cada pessoa salva entra em uma aliança com Deus. Deus promete a salvação, a vida eterna e sua presença contínua na vida do cristão. As leis de Deus são escritas no seu coração e a pessoa se torna dedicada a Deus. A aliança de Deus através de Jesus é eterna e perfeita, cumprindo todas as promessas feitas anteriormente. Deus nunca vai quebrar a sua aliança. Eu espero em Deus que você possa ter uma aliança perpétua com Deus. Tenha um sábado extremamente abençoado na presença de Deus. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela aliança que o Senhor fez com nós, seres humanos. O Senhor tem sido fiel. Que possamos ser fiéis também à tua aliança, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Obrigado.